Abre um vídeo aqui, filmar a Fortaleza, os cearense que estiver em São Paulo, Rio e os estados, assistir e curtir. Abre um vídeo, filmar a Fortaleza, e filmar a Fortaleza, e filmar a Fortaleza, e filmar a Fortaleza. Fortaleza, e filmar a Fortaleza, e filmar a Fortaleza. Fortaleza, e filmar a Fortaleza, e filmar a Fortaleza, e filmar a Fortaleza. Fortaleza, e filmar a 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 Fortaleza. Fortaleza, e filmar a 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 Fortaleza. Fortaleza, e filmar a 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 Fortaleza. Fortaleza, e filmar a 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 Fortaleza. Nossa, é a posição É a volta, volta, volta Está com um pouco de zoom O motorista de ônibus chama os passageiros na parada e é buzinando Você viu? Prepare-se para girar a esquerda para a rua para a trilha vinda a 850 metros Prepare-se para girar a direita ao vindo a 4 quilômetros Vamos dobrar lá naquela rua Vou desligando por aqui, mas na frente faço outro vídeo, beleza? Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço